O dia abriu seu parasol bordado de nuvens e de verde ramaria. Estava até um fumo que subia, minuciosamente desenhado. Depois surgiu no céu azul arqueado a lua, a lua em pleno meio-dia. Na rua, um menininho que seguia parou, ficou a olhá-la admirado. Pus meus sapatos na janela alta sobre o rebordo. Céu é que lhes falta para suportarem a existência rude. E eles sonham imóveis deslumbrados que são dois velhos barcos encalhados sobre a margem tranquila de um açude. E aí